Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, a saúde de Cândida fica cada vez pior. A mulher é internada em estado grave e a Lini tenta matar ela no hospital. Cândida é internada e a Lini vai lá visitar e diz Cândida, como você está se sentindo querida? Cândida tenta gritar, mandando os médicos tirar a mulher de lá e Irene diz Você não vai contar o meu segredo. Ela tenta desligar os após, mas é surpreendida quando um médico chega ali e percebe a intenção dela. Ela tenta desligar os após, mas é surpreendida quando um médico chega ali e percebe a intenção dela. Ela tenta desligar os após, mas é surpreendida quando um médico chega ali. Ela tenta desligar os após, mas é surpreendida quando um médico chega ali. Ela tenta desligar os após, mas é surpreendida quando um médico chega ali. Ela tenta desligar os após, mas é surpreendida quando um médico chega ali. Ela tenta desligar os após, mas é surpreendida quando um médico chega ali.